Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. No vídeo de hoje nós vamos assistir a história de Ari e Nico na sexta temporada de Elite. A Ari já tem algumas temporadas aí, se não me engano entrou na quarta, né? E o Nico entra agora na sexta temporada. Não gosto da Ari. Já falei que aqui no canal não tem o Papo da Lima. Ninguém é obrigado a não gostar comigo, mas eu não gosto dessa personagem. Desde que ela entrou, tem o ranço dela e dificilmente isso vai mudar, né? Talvez, daqui a 500 mil anos, passe o ranço dela quando a série acabar. Mas no momento, não gosto da Ari, mas isso não quer dizer que eu não vá trazer aqui as histórias, tá? Gosto do Nico, acho interessante o personagem do Nico, mas enfim. Antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, comenta bastante e bora pra mais uma história aqui no Nada Faz Sentido. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto, haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou ser abonido. Aos demais, boa história. Olha só, oficialmente Nico, parabéns, meu amor. Que legal. Muito da hora. Valeu. Como assim oficialmente Nico? Nicolás Afonso Fernandes de Velasco Viveiros. Mudou seu nome e escolheu esse gigante? Ari, por favor. Ai, desculpa. Desculpa, eu não tinha me tocado. Eu achava que sempre escolhiam uns nomes mais estranhos, tipo Charles Doyle. Eu pensava que vocês não escolhiam nomes que todo mundo tem, sabe? Muito menos dois nomes juntos. Mais que generalização, não é essa? Obrigada. Amor, dá uma licencinha pra gente que a gente tem um assunto pendente. Sônia, espera. Tchau, gata. Obrigada. Tá aí me pagar um jean tônica? Eu vim bem com você. Você espera bem e pronto. E eu gosto de você. E por que você acha isso? Pelo jeito que você me olhou quando apresentaram a gente. Tem que ter muita paciência com um homem hétero, meu Deus. Se bem que você não tem muita prática como homem hétero, né? Você ficou bonito graças ao seu pai ou já era uma menina bonita? Como é que é? Acho que já devia ser pelos traços. Quer ganhar um beijo? Largo o celular e presta atenção em mim. Tá falando com a menina de antes, né? Bom, uma coisa que eu vou se falar aqui não se aplica a esse caso, né? Mas se você sai com uma pessoa e a pessoa fica o tempo todo no celular, é chato. É chato, é inconveniente. Nesse caso aqui, ele não estava falando com outra pessoa. Ele estava chamando um Uber pra levar ela pra casa. Porque primeiro que ela estava bêbada, segundo que ela estava sendo transfóbica, né? Então, pra ela, soou como se fosse uma coisa natural tudo o que ela falou. Mas se você está ofendendo outra pessoa, não é natural, né? Então aí, ela tem muita coisa a aprender, né? Será que o Nico vai ter paciência pra ficar explicando? Porque o Google está aí, né? Pesquisa tanta coisa. Por que ele não vai pesquisar também sobre? Não largo o... Não, não chamei o Uber. Onde vamos? Você vai. Você não consegue ficar em pé. Quê? O que foi? Você não gosta de mim. Bom, a área que eu inventei na minha cabeça, sim. Mas a transfóbica que eu vi essa noite, não. Ok. Tchau, galera. Tchau, galera. Fez uma boa partida. Valeu. Tem planos pra hoje? Por quê? Caso eu queira me encontrar. E percebi que eu não sou a menina que você pensa, e sim a que achava que você era e que adorava. Fora que eu estou conhecendo aquela menina da festa. Poxa vida, eu só estou te pedindo uma doite. Se fica cansado, é só dar tchau e ir embora. Tá. Esse lugar não parece sua cara. Tá certo que eu não te conheço bem, mas eu nunca terei imaginado. Eu nunca tinha vindo. Por que tinha tanta certeza que eu ia gostar? Pelas trans? Pelas travestis? Não puxa, Rosinha. Sim, deixa assim, a gente toma. Posso tirar isso? Pode, pode sim. O que você procura numa mulher? Assim? A queima-roupa? Pra não ter tempo de pensar. Uma companheira? Uhum. Uma amiga? Uhum. Minha melhor amiga? Sua melhor amante. Claro, isso é óbvio. Aham. Vamos pro clube, daí Isadora? Agora? Uhum. É o que eu faria com qualquer um dos garotos gatíssimos com quem eu fico. Os caras gatíssimos com quem eu fico. Eu justamente achei que ia acontecer algo interessante nessa cena. Que finalmente ela ia deixar todo o estereótipo, todo, né? Todas aquelas coisas que a pessoa tem, né? Do dia a dia. E ia acontecer. Mas não foi. Não foi. Pelo menos, pra mim foi show de horrores essa cena. Show de horrores as falas dela, né? Para a Nico. Quer saber? E se a gente pedisse uma garrafa de uísque ou de rum? Eu bebo de tudo. O que eu disse? Você bebe de tudo pra ficar muito louca e aceitar o constrangimento de me ver pelada. Nico, eu juro... Isso é que você era moderna, né? Achou que ia dar conta, mas não deu. Não, Nico. Eu juro que não. Não tem nada a ver com... Quer falar comigo? Eu não quero. Escuta, Nico. Você acha normal passar o dia todo me dando em diretas e me olhando sem parar e agora a gente sai e mal olha pra mim e vem dar uma de passivo-agressivo? Já é um saco você estar aqui. Eu tenho que lidar com isso. Nico, eu hesitei por um momento. Foi só um momento e mais nada. Tá. Foi só um momento, mas agora você está decidindo. Sério, olha. Deixa em paz, por favor. É preciso de espaço. Por tudo que está acontecendo na vida dele, sei lá. Espero que não afete ele. O que eu espero é que não façam o esquema defensivo das últimas partidas. Você manja de futebol? Preconceito é chato, né? Você deve saber melhor que ninguém, né? Nico, juro que vou fazer tudo o que eu puder pra gente não acabar brigando, como sempre. Mas ou você faz a sua parte, ou não sei como resolver isso. Achava que tinha uma química entre a gente que era diferente dos outros, mas eu acho que não. Eu sou como os outros homens. Vamos ver se você entende. Bleu, por exemplo. O que ele tem que eu não tenho? Hã? Valendo um prêmio. Por que isso? Eu sei que você é esse cara. É? Por acaso eu te devolvo uma explicação? Não, não, relaxa. Eu mesmo explico. Eu já sabia que esse jogo ia dar ruim, esse jogo de futebol, quando a Ary chegou, né? Porque a energia dela é pesada, gente. Não vem querer passar pano, não. Porque aonde a Ary chega, é confusão. Com quem a Ary se junta, se ferra. Então, falei assim, esse jogo vai dar errado. A Ary chegou, vai ser só a ladeira abaixo. Também achava que tinha rolado química. Mas outro dia, quando nós ficamos, parecia que tá com nojo de mim. E aí ficou com o Beleão. Porque no fim, você tá pouco se fudendo pra química. Tudo que você quer é um pinto bem grande. Ainda bem que é open bar. Sério, que cara de pau, hein? Vê se aproximar do Beleão depois de tudo que me falou. Ary, eu não tive chance de pedir desculpa, então eu vim agora. Para com isso. Já lembrei. Pelo visto, eu e você só ficamos porque tenho muitos medos, muitos preconceitos e porque você tem um pau grande. Você tá certa sobre muitas coisas. É verdade, eu tenho muitos medos. É verdade, eu tenho dúvidas. Eu diria que não sou a pessoa mais obcecada pelo que os outros têm entre as pernas. Não acha? Vai. Chama a Isadora, por favor. Sério, mãe, a Isadora tá dormindo. Eu já vejo. Mas eu tenho a próxima. Foi bom. A Isadora tá dormindo. Mas é isso que eu mereço, fica sozinha. Não. Sim, mas não é o que você pensa. Ary. O que acontece é que da última vez que eu gostei de alguém, como eu gosto de você, e eu gosto, por mais que você fale que não, eu fiz uma cagada enorme. Eu ainda não tinha falado o nome dele. E eu o amava muito. De verdade. Por isso eu tô falando pra se afastar. Mas você não ouve. E depois vai chegar falando, eu avisei, eu avisei. Ânico, para de mandar mensagem, ela tá aqui do lado. Tô pedindo calma. Outra vez vai me mandar pra casa. Não, é pra te levar pra casa comigo. Eu não joguei todas. É assim, toda vez ele te levando pra casa, ele já foi corajoso que levou pra casa dele, né? Porque o Nico, assim, ele, o Nico poderia ser brasileiro, porque ele não desiste nunca, né? Ele tá ali, ó, firme e forte. A Ary já quebrou todas as inseguranças que ele tinha. Colocou na cabeça dele várias inseguranças. Se enganar é o pior que alguém pode fazer. Te corrói por dentro e não te deixa viver. Como tá, Ivan? Estável. Ele vai ter que continuar cidadão, mas tá estável. Eu marquei o horário na clínica. Então pronto, resolvido. Já se decidiu, então? Olha, se você precisar de qualquer coisa... É do Ivan. Ivan. Ivan? O que tem na UTI? O namorado do meu irmão. Bom, esse. Eu sei lá. É uma montanha de merda. Desculpa, eu sei que eu tô fazendo muitas perguntas. Esse é do Ivan, complicatório. O pai dele acabou de morrer. A Ary fez uma vez com... O Tchaca lá com o Ivan, né? E tá grávida, né? Polêmicas para as próximas temporadas, né? Polêmicas para as próximas temporadas, né? Duvido nada que o Nico vai assumir. Porque Nico, né? Tá sendo trouxa toda temporada que ele entrou. Eu acho que é melhor você me esquecer. E o Ivan? Você não quer operar com você. O que você quer aqui? Te impedir. Porque quando tava comigo, era feliz sendo quem é. Eu vou operar pra quem é o que eu quero. Tem certeza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esquece. Saiu desse vídeo, vai assistir a outros vídeos do Nada Faz Sentido. Um beijo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend